Uma criança de 3 anos está pesada por um papagaio gigante durante o festival de Taiwan que decorreu no último domingo. Tudo indica que a mina ficou embaraçada nos fios e sem que ninguém desse conta, levantou-voa, aqui como estamos a ver na imagem, a uma altura de mais de 30 metros, quando o papagaio foi lançado. Estas imagens já se tornaram virais e mostram a criança dar várias rebalhotas no vazio até conseguirem baixar o papagaio. Aqui vemos essas mesmas imagens. Ora, esta imagem que eu mostro, essas mesmas camalhotas, aqui está, a mina descontrolada, agarrada ao papagaio, foi suprida de enviado e para além de um susto valente, sofreu alguns cortes causados. A noite de 30 de agosto de 1997 ficou para sempre marcada na memória do povo britânico do mundo. A polícia da Diana morreu dentro do carro, dentro do túnel da Ponta de Nova Iorque, de França, acompanhada a um rato de ódio.